Alô, nação rubro-negra! Alô, nação! Conexão, prof na área! Bem-vindos ao canal ConectiFla, universo rubro-negro do nosso Mengão para esse rápido bate-papo de 10 minutos. Nesse intervalo, primeiro para o segundo tempo, Flamengo 2, Ceará 1. No Castelão, o William Arão. Nunca critiquei o William Arão. É mentira quando disserem para você que eu falei que você não sabe cabecear porque cabeceou em cima do gatito Fernandes aquela bola domingo passado que eu fiquei puto numa nega rincha. O Flamengo, nação rubro-negra, num jogo duro, num jogo pegado, num jogo que o Flamengo está correndo perigo ali no seu sistema defensivo, o Flamengo conseguiu fazer o que era necessário. Vencer nesse primeiro tempo para não precisar ir para um desespero construindo no segundo tempo um resultado do qual a gente depende. A gente precisa da vitória, nação. Eu disse a vocês hoje o dia inteiro, vamos acreditar, vamos pensar positivo. Já tem tanta gente que odeia o Flamengo, já tem tanta gente querendo o mal do Flamengo. Vamos acreditar, se for no sofrimento, na raça, com a cara do Flamengo, que seja um 2x1, que seja um 3x1, um 3x2, mas que seja uma vitória do Flamengo. Hoje eu pedi a papai do céu para abençoar para o Isla não fazer merda, para o Arão não fazer merda e para o Hugo Souza não fazer merda. E olha que nesse primeiro tempo, cada vez que o Speed Mendonça pega nessa bola, cada vez que o Zé Roberto pega nessa bola, que o Eric pega nessa bola, chega a dar um calafrio. Porque a gente sabe que a nossa defesa ainda precisa se entrosar. Ayrton Lucas, Pabllo e Davi Luiz estão aprendendo a jogar juntos. O Pabllo é um zagueiro muito bom, mas é pesado. Davi Luiz já tem uma idade. E esses meninos do Ceará, rapaz, esses moleque dão, apostam corrida com calango. Dão rasteira em pata de rato, ganhando 100 metros livres para a gatilha velocista. Esse menino corre com uma zorra. Esse Michel, esse Bruno Lima, rapaz, os caras Bruno Pacheco, esses caras parecem que os moleque estão turbinados com foguete nas pernas. Mas graças a Deus, deu o Flamengo no primeiro tempo 2x1. O Flamengo começou o jogo muito bem, fazendo a marcação com linhas altas, fazendo o perde e pressiona. E até 15 minutos do primeiro tempo, o Flamengo botou a bola no chão, controlou totalmente o jogo. E se tivesse sido um pouquinho mais agudo, teria feito um 2x0 naquele começo de jogo. Depois que fez o gol, diminuiu um pouco o ritmo, porque o Flamengo entrou acelerado a 200 por hora. E depois que fez o gol, deu chance ao Ceará de equilibrar a partida. E o vovô, o vozão, conseguiu em duas, três oportunidades, acuar o Flamengo. E o gol deles, mais uma vez, saiu numa falha, numa falta de atenção do nosso sistema defensivo. Vamos lá, o gol do vovô, ninguém marcou aquela batida do meio de campo. O menino Zé Roberto, é um jogador muito inteligente. Olha, eu falei pro meu filho, quando o Vina saiu e o Zé Roberto entrou, eu falei, putz, Zé Roberto é um baita jogador. Eu vi esse menino no Bahia, comendo a bola no Bahia. Como é que esse menino é banco? Esse menino jogou um bolão no Atlético Goianiense. Esse menino fez gol no Flamengo, pelo Atlético Goianiense. Esse menino pegou no Fasco, pelo Atlético Goianiense. Esse menino sabe jogar bola e tem que ter olho nele no segundo tempo, porque ele é inteligente e é habilidoso. E esse menino bateu aquela falta perfeita, botou o moleque pro Speed Mendonça, que é a mistura, rapaz, de congolês com queniano, correndo maratona. O moleque deu pra lá na frente e já foi, pai. Isla não viu nem o rastro da chuteira do menino. O menino é a mistura de um congolês com queniano, rapaz. E o moleque saiu... Pegou estilo Bruno Henrique 2019, aí um abraço. Entrou cara a cara com o Hugo e deu tapa no canto e empatou o jogo. E eu gostei muito de ver que o Flamengo conseguiu reagir. Eu gostei muito de ver que o Flamengo conseguiu, depois de tomar o gol de empate, reagir. E o Flamengo conseguiu, após sofrer o empate, jogando na casa do adversário, com 40 mil torcedores dos caras inflamando o campo, o Flamengo conseguiu segurar a ansiedade, botar a bola no chão e buscar o 2x1. O Flamengo tá jogando uma partida maravilhosa? Não. Não tá. Vamos ser sinceros. Não tá. Mas o Flamengo tá sendo aquado pelo Ceará? Também não. O jogo tá equilibrado. E se um dos dois times foi melhor, foi o Flamengo, não foi o Ceará. Faltou ao Flamengo ser mais preciso, quando teve a bola no pé, no campo de ataque. Faltou ao Flamengo ter um Gabigol mais dentro da área. O Gabigol tá saindo muito, vindo buscar muito o jogo aqui atrás. A gente entende que o Gabigol tá com essa coisa de querer construir o jogo, de querer chamar a marcação. Porque quando o Gabigol sai, o Pedrinho na transmissão da Esporte TV, do Premier, fez um comentário muito interessante. Quando o Gabigol sai e puxa o zagueiro que tá na marcação com ele, ele quebra a linha. Realmente, sem a bola, o Gabriel tá fazendo um papel tático muito importante, mas ele tá fazendo falta na área. Teve uma bola, que foi uma das poucas que o Flamengo teve chance real ali na frente, que o Arrasqueta pegou. E se o Gabigol tá na área, o Arrasqueta toca aquela bola pro Gabriel. Faltou o Gabriel ali na frente. E aí, eu vou dizer uma coisa pra vocês. É jogo sofrido. É jogo combativo. É jogo duro. Ah, mas é só contra o Ceará, irmão, não importa. É jogo duro. O Flamengo saiu com esse 2x1, graças a Deus, no primeiro tempo. Não jogou mal. O Flamengo teve 15 minutos muito bons, muito bons. Bola no pé, intensidade, pé de pressão, controle total do jogo. Não deixou o Ceará fazer aquilo que normalmente os times que são mandantes fazem. Que é nos primeiros 15, 20 minutos. Tentarem acuar o adversário e construir um resultado fazendo um, dois gols nos primeiros 15, 20 minutos. O Flamengo não deixou o Ceará se criar no começo do jogo. Mas depois que fez o gol, deu aquela arrefecida e deu campo pro Ceará. O jogo ficou equilibrado. Nesses últimos 10 minutos, o Flamengo botou a bola no chão e o Flamengo conseguiu jogar. E conseguiu um segundo gol. E esse segundo gol deve-se muito à genialidade do Arrascaeta, que bateu duas bolas paradas, né? O escanteio e a falta, com perfeição. Jogada ensaiada no ninho, jogada treinada. O Arão vem do segundo palco, o primeiro. Você pode observar que no primeiro gol, o Arão dá uma corrida, driblando todo mundo. O Arão deu um pedala robinho, parecia a mistura de Ayrton Senna com o Alain Proust dentro da área. E ele sai de direto, pela esquerda, pela direita, passa pelo meio, abaixa. Arão chegou na bola, Arrasca bateu, Arão cabeceou, é gol, é gol, é gol, é gol do Megão. Uma jogada ensaiada do Ninho. O Bruno Henrique puxa a marcação pro segundo palco, o Arão corre pro primeiro e a defesa fica perdida. Observe que o Arão deixou a defesa perdida. O Bruno Henrique, que era o homem a ser marcado, é o homem da primeira bola, ele sai pro segundo palco e o Arão sai pro primeiro palco. Essa troca é treinada no Ninho. O Arrascaeta botou a bola no primeiro palco procurando o Arão. E se essa bola vier baixa, o Arão dá casquinha pra curando o Bruno Henrique. Se ela vier à altura, o Arão cabeceia pro gol. E o Arão conseguiu duas vezes finalizar com perfeição. Hoje de manhã eu critiquei bastante o Arão aqui. Falei que um jogador como ele, que é especialista no cabeceio, não pode errar uma cabeçada como ele errou lá no primeiro tempo, com 11 minutos de jogo numa nega rincha contra o Botafogo, que a bola veio perfeita pra ele e cabeceou em cima do gatito que botou na trave. Mas o Arão não pode errar um cabeceio porque ele é um jogador alto, um jogador que é bom cabeceador, já fez vários gols de cabeça, já fez golaços de cabeça. Quem se lembra na Copa do Brasil contra o Corinthians, aquele gol do meio da grande área, quase que da marca do Pernas, foi uma cabeçada perfeita do Arão. E o Arão foi muito feliz nos dois cabeceios, botando essa bola pra dentro. E mérito do Arrascaeta, o gênio, o gênio. A bola vem do pé dele, não queima. Ele para, ele mexe o corpo, ele balança pro lado, balança pro outro, ele toca na bola, ele tira a marcação, ele quebra a linha. A Arrascaeta com 50%, eu diria aí, do mérito nesses dois gols, o Bruno Negros e o Arão também. O que é que o Flamengo precisa pra esse segundo tempo? Compactar melhor a primeira linha com a segunda, pra não dar os espaços que estão sendo dados. Os jogadores do Ceará são muito velozes. O Mendoza, o Zé Roberto, o Bruno Pacheco quando passa pela ala, o Michel quando passa, o Lima. São jogadores muito velozes, muito dinâmicos. O Flamengo precisa compactar melhor. O Paulo Souza tem que chegar agora no vestiário e dizer, galera, vamos ajustar, até porque ele não vai poder dar bote em falso. O Pablo tá com o cartão amarelo, o João Gomes tá com o cartão amarelo e acho que o Ayrton Lucas também, correto, tá com o cartão amarelo. Então o Flamengo precisa compactar essas duas linhas pra não dar espaço. E mais uma vez, tem que ser mais eficiente na frente. Quando essa bola chega ali, a Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, tem que ser eficiente. O Gabigol teve uma chance naquela finalização, ajustada pra ele, acho que foi o Everton Ribeiro que deu o ajuste pra ele. E ele tentou chapar, a bola bateu no meio do caminho, bateu num defensor. O Gabigol tem que jogar mais perto da área. Se o Gabigol não joga perto da área, a gente perde a chance dos gols. A gente não tem um homem de área. Eu quero, nesse segundo tempo, ver o Marcos Paula entrar na esquerda ali no lugar do Ayrton Lucas. E quando o Bruno Henrique estiver mais cansado ali com 25, 30 de repente, o Lázaro entrando no Bruno Henrique. Se o Everton Ribeiro cansar, imagino que canse. O jogo tá corrido, o jogo tá pegado, tá intenso. O menino Vitor Hugo ou o Marinho. E mais pro final do jogo, quem sabe ali, o Pedro entrando. Se o Flamengo estiver ganhando o jogo, não é necessário colocar o Pedro. A não ser que a gente tenha o Gabigol muito fisicamente desgastado. O Gabigol tá jogando todos os jogos. Aí de repente o Gabigol joga agora mais 20 e 25. E depois o Paulo Souza vai lá e tira o Gabriel e bota o Pedro descansado. Pro Pedro fazer o pivô, pro Pedro prender marcação. Apesar que o Gabi, quando ele sai, quando ele corre... O Gabigol é um porra louca, corre pra um lado e pro outro, né? E o Gabigol tira a marcação da área. Ele quebra a primeira linha porque ele arrasta o defensor. O Gabigol arrasta o zagueiro pra fora da área. Mas se o Gabigol cansar, e é natural que ele canse, pelo que ele correu no primeiro tempo, é natural que ele canse, bota o Pedro ali. Então eu acho que o Flamengo tem... O Paulo Souza tem um banco hoje bom. O Paulo Souza tem hoje três meninos da base muito bons no banco, que são o Mateuzinho, o Marcos Paulo, o Lázaro e o Vitor Hugo. Quatro meninos da base e ainda tem o Pedro e o Marinho. Então talvez seja aí a de mudar os dois alas, os dois laterais. O Isla bota o Mateuzinho aí com 20, 25 minutos. E o Ayrton Lucas bota o Marcos Paulo. Bota os dois moleques da base pra dar oxigenação, pra dar fôlego. Os moleques não vão tremer. Não vão tremer. Ali na meiuca, se sentir que João Gomes ou que Arão cansou, João Gomes tá com o cartão amarelo. Já tá fora do próximo jogo. Já tava pendurado, já tá fora do próximo jogo. Então se sentir que cansou, tá amarelado, corre o risco de uma expulsão, tira o João Gomes e bota ali ou o Andréas ou o Diego, já que não tem o Thiago Maia hoje, pra segurar naquela meiuca. E o Gabriel cansando, bota o Pedro. Everton Ribeiro cansando, bota o Vitor Hugo. E tem a opção ainda do Lázaro como uma mudança de 6 por meia dúzia, Bruno Henrique por Lázaro. São jogadores, é claro, diferentes. Bruno Henrique dá profundidade, dá o cabeceio, dá a infiltração. Mas o Lázaro dá a condução, o Lázaro dá a assistência. Então eu acho que o Flamengo pode melhorar no segundo tempo com as substituições na intensidade. Eu gostaria muito de ver os dois laterais sendo substituídos, o Isla e o Ayrton Lucas, com 15, 20, 25 minutos. Dá lugar pro Mateuzinho e pro Marcos Paulo pra gente oxigenar essas laterais, não tomar bola nas costas, porque vai ser correria, vai ser bola esticada no Mendoza, no Eric, no Michel, no Bruno, os laterais que passam deles. Então o Flamengo tem que ter cuidado, tem que marcar em cima o Zé Roberto, que é um menino inteligente, é um menino criativo. Tem que marcar em cima o menino Zé Roberto e o Flamengo tem que vencer, nação. Eu tô aqui tomando aquele Danone dobrado. Quando acabar o jogo, eu venho fazer com vocês aqui a resenha de pós-jogo. Peço a vocês que acompanhem aqui a minha resenha. Vai ser uma resenha rápida, de 40, 45 minutos, porque depois eu vou sair com meu filho pra jantar. Eu sei que tem outras resenhas pós-jogo lá do Papa, do Gabriel Paparazzo, tem a resenha do Deco, tem várias resenhas com o Gil, com tantos colegas aí que fazem resenha. Mas eu peço a você, porque acompanha aqui o canal do Prof. Venha pra cá, a gente vai fazer uma análise sensata, uma análise prudente, uma análise equilibrada, com vitória ou não do Flamengo. Eu estaria aqui e eu espero que com a vitória rubro-negra. Eu falei a vocês hoje, de manhã, que eu saio esperando chegar aqui no intervalo com a vitória do Flamengo. E cheguei com a vitória do Flamengo no intervalo 2x1. Que Deus abençoe, que São Judas Tadeu abençoe, a gente consiga manter essa vitória e que a gente acabe esse jogo com a vitória. Trazer esses três pontos agora vai ser muito importante pra gente caminhar no Campeonato Brasileiro com esses três próximos jogos no Maracanã, Goiás, Fluminense e Fortaleza. É muito importante pro Flamengo. Um primeiro tempo, repito, competitivo, equilibrado com um leve predomínio do Flamengo e a gente pode caprichar mais quando tiver com a posse de bola no setor ofensivo na última linha pra tentar uma finalização e a gente se fechar mais compactando a primeira com a segunda linha, não dando espaço pras arrancadas em velocidade do time do Ceará. Se o Flamengo conseguir ser um pouco mais agudo ali na frente e se compactar melhor primeira com a segunda linha, o Flamengo pode ampliar esse resultado e vencer por três ou por quatro porque tem jogo aí aberto. E pros dois times, se o Flamengo se compactar e se fechar atrás, bloqueando os ataques do Ceará e não dando espaço pras arrancadas em velocidade, não vai tomar esse gol, vai segurar essa vitória. E se for mais preciso e eficiente nesse último passe, nessa última bola, o Flamengo pode fazer um terceiro gol. Beleza? Gostei do que vi. Não foi o ideal, tá longe do ideal, mas foi muito melhor do que a gente jogou naquele primeiro tempo contra o Autos e do que a gente jogou nas últimas partidas. Espero que o Flamengo aumente a intensidade e se proteja atrás agora e que a gente possa daqui a 45, 50 minutos comemorar uma primeira vitória do Flamengo fora de casa no Campeonato Brasileiro, uma segunda vitória ao Brunega, quem sabe? E os três pontos que são fundamentais nesse momento. Deixa eu agradecer ao superchat do Azaí. Prof, importante a vitória parcial, mas o time não tem nada, nenhuma jogada ensaiada. Os dois gols foram jogadas ensaiadas, pô. Nem vou falar de esquema tático, tá foda, viu? Não, pô, eu discordo, Azaí. Vou discordar do meu irmão querido aí. Os dois gols foram jogadas treinadas no Ninho. Bola no primeiro par, o Arão correndo do segundo pro primeiro, o Bruno Henrique vai pro segundo, fazendo a inversão que quebra a marcação. Isso aí é ensaiado. Os dois gols foram jogadas ensaiadas no Ninho do Urubu. Beleza, meu irmãozão? Vou encerrar agora, que já vai começar o segundo tempo. Vou caprichar no Danone. E tô aqui com vocês no segundo tempo, tá bom? Tamo junto, segundo tempo foi no final do jogo. Tem resenha pós-jogo aqui, espero vocês. Beijo no coração. Fiquem com o Papai do Céu. Começou o jogo, vamos embora torcer pro Mengão. Que Jesus abençoe o Flamengo, que o São Judas Tadeu, no comando de tudo, e que o Flamengo vença esse jogo. Valeu, nação! Tchau, tchau!